Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí E aí . . . . . . . Na vizinha do que o que o que o que os desafio há é fundamental. E aí, o que é isso? E aí Existem a questão na metade way com queỉ kundee ma느 da na 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 no ... ... ... ... ... ... O que é isso? Os E aí, o que é? E aí 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 Então, man, eu vou dizer que você sabe se você quiser que você faça uma coisa, eu vou dizer que você pode fazer uma coisa assim. E aí E aí E aí E aí Isso é muito importante. Sangue-se. Sangue-se. Highly complex and technical. É uma questão. Se você quiser saber que é uma pessoa que está fazendo isso, não é uma coisa. Não há nada. 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 no 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 E aí E aí E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? Que é isso, eu quero dizer. hem de l 그랬ão. É isso aí. Em ano de lhe vi ver, ele tem uma questão de tem que wrap-se. Viu, que você vai afечно? Se você vai afinar, você vai afirar? Para não afirar. nao nao e nao e nao 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 a nao Então, vamos lá, vamos lá. E aí, o que é? E aí, o que é isso? E aí, o que é? Parágrafa nos mostraru, esse verdadeiro efeito é tipo, não há сказала, mas acho que temos conhecido, devemos dizer um termo que é sucedido, mas não é esse, mas temos que faz um tempo muito, mas depois vamos ter falado, então, se não me lembrar, essa é a lei da direita, o que é o que você está dizendo? Isso é que você está dizendo, você está dizendo que você está dizendo, E aí E aí E aí E aí E aí E aí, vamos lá. E aí é isso é esse é esse é é E aí O que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá. O que é que se respeita? O que é o que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é im say? Eu também sou um que é um que é. O que é que é que é que é? Um... A questão de não ser o que não é. Que é o que não é? Não, não. Um... 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 E aí E aí? 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 uma coisa que vai fazer, chegou um desafio da nossa vida, de fazer um desafio da nossa vida. Vajakangal kanixerich. Mátram proo-tik ente viran-na Nyaya Adhigarasriai avar maran-nada. Subordinate judicial. Sodandra nidhinyaya vevaxta Tennu varayana avaragil kalppichu udu dut ite ille ya Tennu varayana. Ebenkilong kattatil everi eeparayana Nidha maaya sahheru tel nivethi ilgi aana anamangil Kruthya maaya parishothaneyim Vishudhikirunho un daugat. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 fai negando o sombra, para não. E aí E aí E aí E aí, o que é que eu quero dizer? ou não é um cê vai 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 O que é que você faz? Cabeça, o que é que você faz? O que você faz? Como você faz? Que você faz? Isso é isso. Eu sei que ele não vai fazer? Eu tenho que fazer isso. Ele está fazendo isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso? É que você vai fazer isso. Não, não. Primeira, eu acho que o governo correu nós se aproximaremos, isso amanhã está o governo. Então você consegue com ele? Ela só não tem um trabalho. Uma das vezes que lhe é. Mas quando não tem um governo, o que nós fale stadium após o direito à guerra. Essa é a questão. Passamos a pergunta. A gente não se encontrou. É isso aí. o rio de um juventudinho e um alhora e um alhora a ghanna na virem ai parisua uiccha eung alha vipraim rio apri tathara eung alha class murui ili adu aungan echa aungan echa vija em aakar o nao aungan echa maaya exercise a odo samuuputile aungan exercise in sada ve vandou adu aungan echa saadhvai vandou aadu valora prathana pita eunga eunga vishamshengil leek boboondilil aunga nincariya court of records enna bharana eunna vevaçta uvevovichu vandou enne E aí 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 E aí